Oi galera, tudo bem com você? Nós estamos com a palha Nós vamos Lançar a aula Nós estamos dirigindo o carro Não é mãe? Estamos dirigindo o carro, é isso aí A patroa está aqui no toque Dirigindo a nave Vamos dar um passeio aqui na praia agora Como a filhota disse, né nega? Né Então, mas que barro que é esse que a gente está? Que eu nem sei na verdade Nós desceu Onde que não desceu ali agora? Não, o coisa aí não Desceu lá perto do oeste ali, né? Perto do McDonald's Ribamar aqui não? Ribamar, não sei Vamos ver na plaquinha ali na frente Oi? Barco Cadê o barco? Eu não sei Como é que você está falando barco? A placa, você deve entender o barco Ah, lá que eu falei placa Deixa eu ver aqui nessa plaquinha qual que é o nome É o nome da rua Americano Florida, aqui é a Florida Bairro da Florida Bairro da Florida É isso aí, ó A água lá está verdinha Só que é só lá no fundo também Porque aqui na ponta não fica assim não Vai estar limpa É, hoje está legal Não quer ficar lá na outra plaia Você quer ficar onde? Outra plaia Não quer nessa aqui não? Você quer não? A gente tem brinquedo lá? Pula, pula Escorrega 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 Escorrega? Oi, nega Passear? É, porque vamos passear É, vamos passear até... Você vai entrar na água? Ah, escorrega Aqui, nega Não é É, escorrega Você quer ir lá no escorrega? Não Vamos lá no outro depois Lá na frente Vamos em um outro lugar para tomar banho É É, que bonitinho Também tem bastante brinquedo nesse aqui É, esse aqui tem bastante Negano, esse aqui não Esse aqui é pago, eu acho A gente não tem dinheiro para ir aí É, eu peguei de conta para você para ficar rico Como? Você, aqui, ali é para ficar rico e para pagar para ficar rico Ah, tem que ficar rico para pagar ali? Sim Você é rica, Júlia? Você é rica? Não, meu pai Você é rica não, seu pai é rico, é? Não 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 tem essa Não tem essa Essa aqui é a boca Essa Não tem nada Não tem nada ali, filha Qual que é aquele lá que nós Que tinha aqui era? Oi? Vamos parar no que tem a sombra para você ficar Nesse caso, agora as coisas, né? Não entendi, irmão Vamos parar no que tem a sombra para a gente ficar Ah Acho que vai ter que ser naquele perto do cartório mesmo Lá tem sombra? Aqui, sim Um peixinho agora Oi Né, Júlia? Você vai pagar um peixinho para nós comer agora, uma porçãozinha, né? Com que dinheiro? Não Mãe, mãe, vai pegar, viu? Ah, no mar? Hum Ah, vai pescar, então? Você vai pescar, Júlia? Você Eu? Eu? É E eu não sei pescar Você pesca, você fala para nós Você é meu pai Ah Você é meu pai Ah Ah Você é temoso Eu sou o que? Temoso? Ah Não que Acho que a mãe vai manobrar aqui, pai, ali Olha que tem sombra Acho que sim Você acha que sim, nega? Sim Eu sou nega Nossa, que é bonitinho É Aqui não tem sombra, não Não tem? Sim, sim Pô, a mãe não está na água Não Aí, uma vaga aí, ó Será que você vai entrar aqui? Não, não O que você não já entrou de frente? Mais água? Oxe, fracador do espaço Olha o tamanho da vaga, pessoal Será que você vai entrar? Minha mãe Será que vai pegar na guia? Caramba Vai pegar? Não sei Está bem perto, parece Morreu o carro Reprovei A patroa ficou nervosa Que está filmando Sou ruim mesmo de baliza Oi, nega Tá, mas vai lá Mas vai parar aqui Esperar a mãe estacionar aqui Vamos ver se ela consegue Tem duas vagas aqui de carro Ela já encostou na guia Encostou na guia Vai para frente de novo Olha aqui tem Olha aqui tem banheiro Eee Olha lá, pô Eita, aí guia Certinho, hein Nunca mais, hein Vamos lá, então Ai Olha, deixa eu ver o que pode Fechar o vidro Que é manual Principal só, né Hã? Eu vou precisar Antes de descer na tua praia Deixa tu pode Hã? Você que está me devendo O meu que vou pagar Devendo o que? Uma porção É Você falou que ia pagar pra mim Não falou? Quando? Que eu não lembro Há duas semanas atrás Não lembro não Você lembra, Júlia? Deve falar que vai pagar a porção Lembra? Lembra? Você que ia porção do que? Era o de porquinho Vixe Quanto que é? Não sei Você vai me fumar, não? Tô Ai, caramba Quanto, Júlia? Cinco reais Eu pago metade Você paga metade Não, eu já tenho que pagar Aquele almoço lá Cinco e tal Mas da outra vez eu paguei Meia meia Eu pago Eu pago Eu pago Eu pago Então meia 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 Você vai pedir aonde, Nicol? Pegar aqui ou lá Você que manda? Bom A patrulha de Angelo Vai pegar a porção dela ali Vou mostrar um pouco da praia pra vocês Olha só A água tá limpa hoje Limpinha até Show de bola Olha isso Me trazer a patroa e a filha aqui Nem goste pra elas Quem não for inscrito no canal Puder se inscrever aí pra ajudar nós Deixar o like Olha só 360 Patroa já escolheu a porção dela O que você escolheu, amor? Eu não, né? Você escolheu Você enrola, né? Eu não escolhi nada O que você pediu, filha? Pra comer? Batata Para ir pro papai Olha aqui Você pediu o que? Batata frita Batata frita E batata frita com bacon Aí ela vai rachar então A dieta, ó Ela vai rachar Se fosse peixinho Ela ia poder rachar, né? Se fosse o que? Peixinho Mas e a batata? Você vai pagar então? Pago refri que é barato Júlia Sua mãe é malandra, né? Não é não? É sim É malandra sim Mãe, você é uma amiga Eu sou linda Ela é linda demais Sem vergonha Acabou de chegar aqui a porção da patroa Esmenta aí, vê se tá aprovada Tá bom, filha Tá gostoso, nega? Não gostou não? Tá ruim? Gostou Delícia Delícia? Gostou? Você não gostou não, filha? Deixa eu ver se tá bom Então pega, filha Nossa, tá muito bom Você não gostou não? Nossa Delícia Então é isso, galera A Camila vai pagar aí A porção Ver frita pra chegar aí Ai, ai, ai É filha Fica tchupo, ó Você gosta? Então é isso, galera Acabamos de comer uma porção aí Tomamos um banho de mar Água tava quentinha Muito boa E agora a gente tá indo embora Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu